Orçada em mais de 16 milhões de reais, a obra de construção do viaduto na BR-343, próximo ao Mercado do Peixe, entra em uma nova fase, a colocação das vigas horizontais. A obra faz parte do lote 1 de duplicação da BR-343, trecho que compreende a ladeira do Uruguai e a ponte sobre o rio Puti. Serão três intervenções na segunda, na quarta e na sexta-feira neste local, próximo à obra. Segundo a construtora, a polícia rodoviária e o DENIT, vão ser precisos apenas 10 minutos para que aquele mega guindaste possa levantar as vigas de aproximadamente 100 toneladas que sejam colocadas no lugar. Por isso, se pede a compreensão dos motoristas para que essa obra possa ser dada continuidade. Quem não for precisar passar lá obrigatoriamente nesses dias, quer evitar passar naquele local. É de içamento das vigas, que na hora que o guindaste pegar as duas primeiras vigas de cada vão, são três vãos, são vão 1, 2 e 3, quando o guindaste pegar essa viga que for içar para cima dos pilares, ela vai ficar sob o tráfego na rotatória. A gente quer evitar exatamente isso para evitar um possível acidente. Então a gente vai bloquear o trânsito, o tráfego, para que essa viga não fique por sob os carros. No planejamento da Polícia Rodoviária Federal, a melhor opção é a paralisação parcial do trânsito naquele trecho. No entanto, caso haja qualquer problema, um plano alternativo já foi pensado. A gente trabalha com a segunda opção, que seria fazer um contra-fluxo naquele local. Ou seja, aqueles veículos que estão vindo sentido de seu, ali da ladeira do Uruguai, sentido de seu, a gente iria fazer um contra-fluxo, dividindo a contramão em duas vias. Então, a partir dali, se acontecer alguma demanda que não esteja prevista, nós iríamos dividir o fluxo em dois pela contramão e assim continuar seguindo o fluxo no local. O superintendente do DENIT no Piauí adianta que outras obras estão previstas para começar dando continuidade à duplicação de rodovias federais no estado do Piauí. Nós temos aí já assegurado recursos para a gente fazer o rebaixamento da João XXIII, ali no cruzamento com a Zequinha Freire, ali na ladeira do Uruguai. Nós estamos, o nosso planejamento é licitar ainda esse semestre, esse primeiro semestre, esta obra, é importante também que ali, já que ali são mais de 20 mil veículos por dia naquele ponto. A outra obra importante que nós estamos já iniciando também agora, logo depois do inverno, já está contratada a empresa, é a duplicação até Deneval Lobão. Nós estamos aí com um investimento ali de 63 milhões, contratado já, dos quais nós temos 51 milhões já empenhados, então para fazer frente a esse desperdício de 2020. Esta é uma obra de dois anos de cronograma e espera concluir em 2021. E estamos lançando também o edital de licitação para a contratação do projeto de Deneval Lobão até Monsenhor Gil. A gente quer ir levando essa duplicação e o nosso objetivo é ao longo do tempo chegar até a destaca zero. Do projeto executivo ali de Teresina a Autos, da duplicação, a gente espera ao longo deste ano fazer esse projeto e aprová-lo, e para a gente ter obra em 2021. Em 2021, o nosso planejamento está também iniciando essa duplicação até a cidade de Autos.